As tetinhas, tetinhas gostosas, tetinhas, eu quando for grande quero ser um avião, para ver as tetinhas, boas, eu quero ser uma flor e um fogão, para crescer e ver as tetinhas, tetinhas boas, tetinhas boas, boas. As tetinhas, eu queria tetinhas para mamar nas tetinhas, tetinhas boas, eu queria ser uma cerveja, e ver as tetinhas, tetinhas boas, quer dizer aqui para ver as tetinhas, tetinhas boas, tetinhas boas, tetinhas boas, tetinhas boas, tetinhas O que é isso?